Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dusco mais um Guerra Responde, novo quadro aí do canal como eu comentei no vídeo anterior, se você quiser deixar sua pergunta aí para que eu faça um vídeo respondendo ela deixa aí que vai ter vídeo aí respondendo aí as suas perguntas aí sobre game design, board game, coleção, etc tá, e hoje aqui eu peguei uma pergunta aí sobre financiamento coletivo, eu fiz aí um vídeo sobre o histórico aí de financiamento do Zombicide por conta aí do Zombicide White Death, que estava para entrar, e aí teve uma pergunta aí do Pedro Acute ah, eu que estou apresentando ele, eu não consigo ver o C ali como tível, eu vou falar aqui, Acute 8195, ele perguntou, se eu pagar 110 dólares, eu vou virar aqui para eu poder ler eu ganho tudo que vem no site, eu tenho que pagar mais, eu realmente não entendo então, hoje eu vou estar falando para vocês sobre como funciona aí um financiamento coletivo, principalmente de jogo né, e aí vou focar aqui esse vídeo falando sobre financiamento de jogos que vem de fora, certo? então é isso, se você ficou interessado para saber como funciona, continue assistindo aí logo depois, dá uma vinheta este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão bom galera, então como funciona o financiamento coletivo? o financiamento coletivo, a ideia geral era, por exemplo, ah, eu tenho um projeto, quero ver ele acontecer e ao invés de eu ir lá pedir dinheiro, sei lá, para o banco, para o meu pai, para alguém eu vou pedir para quem está interessado em ver esse projeto acontecer tá, no jogo, assim, na comunidade de jogos de tabuleiro, né, até como eu comentei ali o Zombicide foi um grande marco nesse sentido, né hoje em dia, grandes editoras fazem o financiamento coletivo e aí o financiamento coletivo acaba sendo também um grande marketing ali do jogo obviamente ajuda a financiar a produção, tá e aí uma coisa que atrai muito ali são os extras então eu vou explicar aqui para vocês, né, como o Pedro e muita gente já veio me perguntar em outras ocasiões como funciona um financiamento coletivo, então não está falando aqui, tá então, vamos lá, a primeira coisa é o seguinte o financiamento coletivo, ele não é pré-venda então, assim, é muito normal, né, que um financiamento coletivo atrase tá, então, é, não é aquela coisa ah, comprei e agora cadê o meu jogo não, é, você pagou ali, vai acompanhando mas a probabilidade de atrasar, inclusive, é bem grande tá, é, algumas editoras já têm uma experiência maior tá, com isso, mas muitas vezes, mesmo editores com experiência acabam tendo imprevistos ali e tal por exemplo, a pandemia atrasou vários projetos, tá é, é, e assim, faz parte do jogo então, se você está entrando no financiamento coletivo saiba que não é uma pré-venda e que o jogo, na verdade, a probabilidade dele atrasar é maior do que entregar na data que está ali aquilo ali é apenas uma estimativa então, lembra que a ideia é que você está ajudando a financiar a produção do jogo tá, é, normalmente, no financiamento coletivo a gente tem dois tipos de coisa tá, a gente tem o, a pessoa dá o pledge, né que é o, o quanto você está investindo muitas vezes tem vários níveis de pledge e você consegue ver ali o que está incluso ou não tá, normalmente, a gente tem o que a gente chama lá de stretch goals também, alguns financiamentos tem ali a meta social ou, é, é, por exemplo, alguns ali desbloqueiam essas coisas dia a dia, né mas o mais normal é que isso seja desbloqueado de acordo com o quanto que o financiamento evoluiu então, depois que passa a marca inicial, né o jogo, ele é considerado financiado se ele vai acontecer e aí, à medida que é, 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 determinadas metas de valores vão chegando normalmente os, é, as pessoas, quem está produzindo ali o financiamento é, 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 ele, ele vai te, é, te dando brindes a mais, digamos assim, tá e aí esses brindes, é, é, tem algumas coisas que valem a pena você ficar de olho tá, a primeira delas é se ele é exclusivo do financiamento coletivo normalmente eles colocam isso quando é o que significa? Significa que aquilo ali não vai ser comercializado pela empresa depois do financiamento coletivo também vale a pena ler tudo porque às vezes tem umas notas que eles podem dar isso como brinde em outras promoções e tal mas a ideia é que não vai ser vendido depois então, se você é um cara que gosta de colecionar, né e ou quer ter tudo no jogo às vezes é só no financiamento coletivo que você vai ter oportunidade de pegar aquele item ou se você comprar o item de uma outra pessoa que, é, é, financiou então, por isso que muitas vezes essas versões de Kickstarter ou esses itens extras eles têm uns valores altos porque, é, por conta da raridade deles tá, então essa aí é uma questão e aí, normalmente esses stretch goals se você der o pledge lá eles vão estar inclusos ou seja, essas coisas aí tudo que aparecer, você está ganhando fica de olho que alguns desses stretch goals eles, é, não são aplicáveis a todo mundo por exemplo vamos supor que tem o jogo base você pode dar o pledge no jogo base e aí, por exemplo, no financiamento tem junto uma expansão tá, e aí você pode dar o pledge para pegar o jogo base ou pode pegar o pledge para pegar o jogo base e a expansão às vezes, por exemplo tem um stretch goal que ele se aplica só à expansão então, nesse caso, às vezes ele fala assim ó, isso aqui é só para aqueles que deram um pledge incluindo a expansão não são para todos mas também vale a pena ler porque a empresa costuma colocar tudo lá tá, é, além dos stretch goals tem os addons tá, então assim tem os stretch goals que quem está financiando está pegando e os addons eles são coisas extras que você tem que pagar é, é, é separado tá, então ah, eu quero financiar esse jogo eu vou pegar o exemplo ali do Zombicide né, ah o pledge básico era sempre 10 mas tinha ali a expansão ali da Tartaruga Ninja que era separado tinha uma outra expansão que era separado tinha vários techzinhos de personagens de zumbis e etc que também você pagava separado né, ah, eu quero ali os terrenos de plástico da muralha não sei o que também paga separado então o que está em addons e tem um precinho ali né, você paga separado tá, é se você for financiar eu recomendo ler ali os updates ler tudo para você entender exatamente o que está incluso o que se você quiser tem que pegar separado né, então mas normalmente assim stretch goals essas coisas assim normalmente é incluso né, lembrando que pode ser que não esteja incluso para todos mas a ideia é que seja um brinde o addon é uma coisa que você pode pegar adicional e aí você tem que pagar um preço adicional e aí eu queria lembrar para você que além do preço do pledge tá você ainda tem que pagar o frete normalmente tem uma estimativa mas também é uma estimativa que não pode mudar tá e normalmente isso está bem explícito lá então tem o frete e tem o é é a taxa o imposto tá é em alguns financiamentos eles tem a a questão lá que ele é Brasil friendly né então o que significa isso significa que a a empresa que está fazendo o Kickstarter né ela fez um acordo com uma empresa no Brasil ela vai mandar esses jogos para essa empresa no Brasil e essa empresa vai distribuir nesses casos que é Brasil friendly né quando você está pagando ali aquele valor ali do envio já está incluso as taxas né então nesse caso é bem legal a questão das taxas é uma uma loteria na verdade né se você tem que pagar as taxas é pode ser que muitas vezes passe sem taxar e você recebe o jogo na sua casa tranquilo e às vezes é uma taxa às vezes muito maior do que o que deveria tá pelo valor que você pegou às vezes até o próprio valor o que deveria né já é um valor bem pesado então leva isso em consideração né se você for pegar o jogo aí no financiamento coletivo certo galera então espero ter explicado aí mais ou menos como funciona né então ó resumindo aqui se você for entrar lembra ó os stretch goals muitas vezes são exclusivos essa parte é bem legal por exemplo se você pegar o último financiamento do Zombicide aí o White Death você vai ver ali uma trocentos personagens trocentas abominações zumbis extras etc carta extra né então nesse aspecto aí o jogo é dá muita coisa ali pra quem financia mesmo que seja só o jogo base mas você vai ter também vários adons ali que você tem que pagar separado né alguns deles vão estar à venda em retail depois ou seja você pode ir comprar nas lojas mas outros estão inscritos lá como exclusivos então aqueles você só vai conseguir pegar durante o financiamento coletivo certo então é isso espero que tenha ah e lembrando aqui das taxas e o frete que também não está incluso naquele valor que você está pagando ali ah lembrei uma coisa importante grande parte dos financiamentos coletivos eles tem ali depois que termina o financiamento coletivo o Pled Manager tá então o que acontece você vai entrar ali num sisteminha ele vai te mostrar olha você deu o X de Pled com isso daqui por exemplo vamos supor que você tenha pego só o jogo base né é lá no Kickstarter por exemplo ele só cobra do seu cartão no momento que o financiamento termina né pode ser que outras plataformas sejam diferentes mas ali é só quando o jogo é financiado terminou ele vai cobrar do seu cartão e aí a empresa vai falar assim olha você deu o X lá de Pled então com esse X de Pled você consegue aqui pegar o jogo base se você deu o A Mais você pode usar esse A Mais pra pegar ali os adons aquele valor às vezes contribuiu lá no financiamento coletivo mas se você não se você quiser pegar coisa a mais depois normalmente você consegue tá então muita gente faz isso pega ali o Pled básico e deixa pra distribuir aí por exemplo quando finaliza o financiamento paga né e aí depois na hora do Pled Manager vai lá e pode adicionar mais itens numa certa forma de dar uma parceladinha aí no valor que muitas vezes é puxado tá então lembrando que muitas vezes tem esse Pled Manager normalmente lá nos fax na descrição ali ele explica isso tá se não explicar vale a pena perguntar ali também se você tá pode adicionar novos itens depois normalmente como eu falei né isso aí tem sido uma prática que tem sido feita né então ele te dá um prazo você tem até data x pra finalizar o Pled Manager antes deles mandarem ele pra produção e aí naquele momento você pode tá adicionando itens extras né às vezes esses adons né etc dentro ali do seu Pled tá então às vezes você não precisa pegar tudo durante o financiamento você pode deixar pra decidir isso depois certo galera então é isso espero que tenha explicado né voltei já finalizei retomei lembrei tá mais uma coisa que eu queria falar pra vocês é se você tem uma pergunta você quer ver respondida aqui no canal deixa aí o seu comentário deixa essa pergunta aí que vamos ter mais vídeos de guerra responde depois pode ser que a sua pergunta seja escolhida para ser respondida certo abração a todos e até o próximo vídeo tchau tchau Legenda Adriana Zanotto